Valmirar meu patrão, minha situação é diferente da sua, você não me deu fogo não, tô aqui no condomínio aqui ó, condomínio aqui na Sumaré, tô aqui ó fazendo um esqueminha aqui, entendeu? Você não me deu fogo, eu tô ralando aqui pra caralho, aí o pedreiro, você tá aí tomando um, isso que é vida de patrão, né Valmirar meu patrão, você não me deu fogo, eu tô aqui ralando, tô aqui no condomínio Sumaré, estamos aqui na atividade aqui ó, tá vendo? Isso é foda em, o bicho tá pegando.